Muito bem, vamos lá então para a primeira partida de Ussá do nosso CDL. As apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 53% de apostas na Ussá, 47% de apostas no Arqueiro. Lá vem ela. Faz tanto tempo que eu não vejo a Ussá que eu já até esqueci das habilidades dela, vamos lá. Eita, já saiu a bufada? Que isso? A Ussá já pulsa seu voo, foi nas costas ali do Arqueiro. Por enquanto a Ussá ali usando as estruturas para se defender, o Arqueiro está na cautela também. A Ussá já usou ali o teleporte dela direto para a pilaça, para não ter risco de tomar uma flechada no caminho. Ela começa a avançar agora, vai nas costas. Meu Deus do céu! Olha o Arqueiro em cima da Ussá, fez um estrago ali com o shift esquerdo. Ela foi, mas não gostou muito do que achou não, hein? Foi pro... Meu amigo! A rigidez entrou, o shift direito veio na sequência. A Ussá foi completamente obliterada. Um primeiro round aí. Avassalador pro Arqueiro. As duas oportunidades ali que ele teve, o Dan entrou com gosto. Muito bem. É. O jogo pode ser duro às vezes. Lá vamos nós! Começando esse segundo round, o Arqueiro já carregou ali o shift direito. Vai Ussá. Mais uma vez nas costas, conseguiu o stun, jogou pro chão. Primeira vantagem aí pro... Pra Ussá. Tentou ali de longe jogar o stunzinho sem conexão. Agora, olha só Ussá, meu amigo! Agora o Dan está entrando, vai ser explodido! O Arqueiro está ali na pressão, encostado na parede, tomando porrada o tempo todo. A Ussá assume a primeira vantagem, vai deixando ali um estrago no HP do Arqueiro. Mais uma vez ela se aproxima. Agora a Ussá deu uma acordada, ela veio o shift direito. Rigidez entrou, mas o Arqueiro não conseguiu prolongar. A Ussá continua ali com receio de sair. Mais uma vez tentou se acer de longe, sem conexão. Vai tentando se aproximar ali o máximo que pode, mas o Arqueiro... O Arqueiro também não está de bobeira. Mais uma vez ela vai lá pra cima, temos um stun. Jogou pro chão, não tem mais V, tem que matar. Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Quando entrou o shift direito ali, rapaz! Mas entrou com gosto, hein? Pela madrugada, velho! Cê tá maluco! Que pancada, meus jovens! Cê tá maluco! Entrou com raiva! Muito bem! O do 50 pro 0 foi muito rápido, né, velho? Carai! Meu amigo, vamos lá! A Ussá agora deu uma acordada nesse round, empatou a brincadeira. Vamos pro... Vamos pro terceiro e último round. A Ussá vai colocando pressão, shift F ali de leve. Rigidez entrou. Não conseguiu prolongar o arqueiro. Mais uma vez vai pro chão agora, o traz F do arqueiro conecta. Lá de baixo joga a menina pro alto. Primeira vantagem pro Yuta. Arqueiro vai mantendo bem a distância nesse round. Pensa... Lá de baixo joga a menina. Panrando... Niga... Pensa... Que triste, mano Aí é fogo, velho É, galera, sinto muito A gente tomou um reloadzinho aqui de leve Quando a gente voltou Já voltou com a Ussar passando o carro em cima do arqueiro Só deu pra ver ali o finalzinho do menino Sendo amassado no chão Triste Mas é isso, então Vitória do Senhor aí Existente Insistente O Senhor é insistente 2x1 de virada aí pra Ussar Uma pena, foi mal, galera Acontece, infelizmente Mas é isso, insistente segue adiante, então Pra que a postura número 1 receba Ô, mas a Ussar tá batendo, hein, cara